Olá amigos e amigas do canal Mentes Berianas, quem vos fala é o Marcelo Vilaça e vem através desse vídeo estar anunciando que estamos retomando o canal através de vídeos, estudos, resultados de live, participações em alguns outros canais, eu vou estar atualizando sempre aqui no canal Mentes Berianas, quero agradecer a todos os inscritos e inscritas e com certeza teremos muito material novo semanalmente, meu primeiro objetivo será disponibilizar vídeos semanais às terças-feiras a partir das 10 horas da manhã, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.